O que é o dinheiro? Essa é uma pergunta que à primeira vista parece fácil, mas na realidade é bem mais complexo do que você imagina. E você sabia que o sal já foi usado como moeda no passado? Hoje na série O Que É? vamos entender o que realmente é o dinheiro, uma breve parte de sua história e alguns fundamentos básicos sobre moeda e padrão ouro. Para valorizar a nossa pesquisa, se inscreva, é de graça e me ajuda bastante. O dinheiro foi uma das mais importantes invenções da humanidade, facilitou muito as transações econômicas, facilitou também o ato de poupar, tornando o escambo algo antiquado, além de ter influenciado fortemente a divisão internacional do trabalho. Realmente mudou a visão de mundo. O dinheiro é um instrumento usado na forma de papel ou moeda para realizar trocas de bens e serviços em uma sociedade. Imaginemos o seguinte caso hipotético em um mundo que não existe o dinheiro. Você tem um porco e quer sapatos. Logo, você teria que trocar seu porco por sapatos com o sapateiro. Mas e se o sapateiro não quer carne de porco, mas aceita trigo? Você teria que achar alguém que plante trigo e aceite trocar pelo seu porco. Para assim você ter o trigo e poder trocar por sapatos. Complicado, né? Pois bem, a função do dinheiro é facilitar as trocas. Você pode simplesmente trocar seu porco por algumas moedas de prata e comprar seus sapatos. Afinal, a prata, além de ser amplamente aceita, ela não degrada, não estraga e retém seu valor muito melhor do que a carne de porco. Além de te poupar várias horas em negociações. O dinheiro que conhecemos atualmente por si só não tem um valor tangível. O valor do dinheiro que conhecemos hoje não está no metal da moeda como antigamente no padrão ouro, mas sim em um pacto social estabelecido por lei, sendo aceito por todos os integrantes de uma sociedade, tendo seu valor garantido somente com a autorização e certificação do seu emissor, como o banco central. Antes mesmo de moedas de prata e ouro surgirem como dinheiro, o sal, açúcar, cacau e até folhas de tabaco era amplamente utilizado como forma de pagamento. O sal, por exemplo, era utilizado por todos, além de ser facilmente fracionado e principalmente antes da refrigeração ser inventada, era utilizado para conservar alimentos. Ou seja, além de ser um meio de troca, ele tinha suas utilidades como uma mercadoria. Mesmo que ninguém mais aceite o sal como moeda, você poderia ainda usar ele para muitas finalidades úteis. A definição de o que é dinheiro mudou bastante desde o século XVI. O valor do dinheiro antigamente era lastreado e definido pela massa de algum material. Normalmente o ouro e a prata. O chamado de padrão ouro ou padrão bimetálico. Segundo a primeira lei de cunhagem dos Estados Unidos de 1792, o valor de 1 dólar era o mesmo que 27 gramas de prata pura. Mas atualmente com o fim do padrão ouro em muitas moedas já no século passado, o dinheiro passou a ser aceito pela economia via força da lei. Ou seja, seu valor é determinado pela lei, deixando de ser conversível ao ouro, sem nenhum real valor intrínseco. Não tendo mais nenhum lastro a algum material precioso. E passou a ser o chamado de moeda de curso forçado, que é quando um governo, por decreto, estabelece uma lei obrigando o seu uso. Ou também conhecida como moeda fiduciária. Não é qualquer coisa que pode se tornar dinheiro. Há diversas características importantes como ser escasso, sua dureza, reter o seu valor, ser facilmente fracionado, ser leve e que seja fácil de carregar. Além da característica principal, que é ser facilmente testado contra falsificações. E claro, ser aceito por todos em uma sociedade como meio de troca. O dinheiro só é dinheiro se todos os cidadãos o aceitam como meio de troca de bens e serviços. A pessoa só aceita trocar seus serviços por notas do banco central quando sabe que a mesma nota será aceita pelo próximo, e assim consecutivamente. O mesmo vale para o sal na época do Império Romano. Uma pessoa só trocava sua carne de porco por sal, pois ele sabia que a próxima pessoa aceitaria seu sal como meio de pagamento. Pois todos concordavam socialmente em aceitar o sal como moeda mercadoria. E reparem que o sal é escasso, ou seja, é finito, não estraga, é fácil de carregar, fácil de ser testado para falsificações e poderia ser dividido facilmente até a nível granular. Uma mercadoria ótima para ser uma moeda. Contudo, historicamente, o dinheiro sempre surgiu naturalmente numa sociedade. Veio através da necessidade da população em realizar suas trocas e era feito naturalmente um pacto social entre as pessoas. Se uma moeda mercadoria, como o caso do sal, não estivesse mais servindo como moeda por algum motivo remoto, as pessoas simplesmente deixavam de usar. Como quando o sal deixou de ser uma moeda mercadoria no Império Romano para dar lugar aos metais preciosos, como o ouro e a prata. Ao contrário de hoje, que o pacto social é estabelecido via a força da lei. Se olharmos para o dinheiro como uma mercadoria, fica muito mais fácil de compreender. E entender que assim como existem mercadorias boas e ruins, o mesmo acontece com o dinheiro. Há dinheiros que são mais valorizados e os que são menos valorizados. Acredito que tenha ficado claro para todos vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. Quem sabe sua dúvida se torne um vídeo no futuro. Um forte abraço a todos e até a próxima!